Olá, muito bem-vindos ao dia 1C do Minivente das World Series of Poker 2022 e já nos encontramos mais uma vez aqui no Balis. Como podem ver, atrás de mim é montado aqui todo o setup da televisão para que depois possam ver a transmissão através da Poker Go e este dia 1C promete ser bastante agitado. Ontem, dia 1B, tivemos apenas três portugueses em prova, tivemos o Faria, que infelizmente foi o único iluminado, depois tivemos Rúmen na neve e também o Vítor Abreu. No final do dia, podíamos falar com o Vítor, ele é envergonhado, não quis, mas o que interessa é que conseguiu ensacar fichas, assim como o Rúmen. Hoje, neste dia 1C, a coisa vai ser bastante agitada, como promete, e amanhã dizem que ainda mais, está no ar e parece-me de forma até bastante provável que as mesas sejam tenended. Mas pronto, hoje, dia 1C, sei que vão estar em jogo alguns portugueses, não sei se todos, muitos dos que falei ontem falaram também no dia 1D, embora se aguarda esta confusão, eles não estão com medo, mas hoje, para além deste dia 1C, que vai ser em tudo igual aos outros, vamos jogar cinco níveis de duas horas com 20 minutos de intervalo entre cada um deles e depois um intervalo para jantar de 75 minutos após o nível 3. Vamos ter também o Sérgio Coutinho, rebelde, em prova no Bounty Mistério. Este torneio foi uma loucura, mais de 17 mil entradas. Quem acompanhou ontem o reporte, acompanhou as histórias, viu o que aconteceu aqui, que foi uma coisa do outro mundo. Eu já vi muita coisa, já ali está há algum tempo e foi incrível. Uma coisa, assim, há muita gente que diz que o póker está a morrer, etc, etc, etc. Olha, se o póker está a morrer, acho que estas World Series of Póker vieram de mostrar que não, que não está e que o futuro parece-me bastante risonho para a modalidade. O que é que eu queria dizer relativamente ao Sérgio? Ensacou 1.155.000 fichas e vai começar a jogar a partir da 1 da tarde. 1 da tarde daqui de Las Vegas, estamos a falar 20 horas em Portugal. Eu vou acompanhar o main event, vou também, obviamente, acompanhar o Sérgio. No dia 1 não fazia muito sentido andarmos ali porque era um martírio encontrar alguém. Eu até tive muita sorte em conseguir fazer registro fotográfico de todos os jogadores. Houve ali uma altura em que encontrei um, depois me disse onde estava o outro e fiz ali uma rede, mas muito difícil. Eu, a dada altura, já estava completamente perdido, já nem sabia onde é que estava um e estava o outro e a pessoa estava mesmo ao meu lado. Uma coisa mesmo assim louca. O Sérgio vem hoje para jogar 17 níveis de 40 minutos, 827 em prova, muito dinheiro para ganhar. Esperamos que corra tudo bem ao Sérgio e que, antes da braçleta do main event, ainda possamos aqui cantar a portuguesa com a braçleta do Bounty Mistério. E pronto, como sempre, podem ver tudo no live report do Pocker PT, podem ver também através das stories. E entrem em contato connosco, perguntem-nos aquilo que quiserem. Vamos tornar isto mais dinâmico, porque às vezes, durante a madrugada, a coisa começa a ficar um bocado complicada. Os horários estão trocados, vocês já sabem que chegámos há pouco tempo e então é sempre bom sentir aí algum calor desse lado. Como sempre, tudo o que acontece de Pocker em Portugal, com portugueses no mundo, vai estar no sítio, PockerPT.com. Tchau!